Deus é nosso, Pai Celeste Somos sempre bem guardados Em as aves e as estrelas Ele mostra mais cuidados Deus com zelo, com ternura Seus filhinhos alimenta Do pecado Ele os livra Em seus braços os sustenta Na tristeza ou na alegria Nunca os filhos Deus esquece Seu desejo é levá-los Para o Santo, Pai Celeste Seu desejo é levá-los Seu desejo é levá-los